Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade. Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil. Primeiro, eu queria parabenizar os organizadores do Congresso. Um sucesso, evidente, maravilhosa, essa presença enorme de pessoas. E é um prazer estar aqui como representante da LIP, junto com o meu vice-presidente, o Zacone, que falou de manhã. E a LIP, a maioria já conhece, mas queria, enfim, fazer apenas uma pequena apresentação. A LIP é Law Enforcement Against Prohibition, que nós traduzimos como Agentes da Lei contra a Proibição. É uma organização internacional que foi formada para dar voz a policiais, juízes, promotores e demais integrantes do sistema penal, nativo ou aposentados, que, compreendendo os danos e sofrimentos provocados pela guerra às drogas, claramente se pronunciam pela necessidade de legalização e consequente regulação da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas. A LIP foi criada em 2002 por quatro policiais norte-americanos e um canadense, e tem hoje milhares de membros, integrantes do sistema penal e apoiadores, ou seja, outras pessoas que não são integrantes do sistema penal, em todo o mundo, incluído o Brasil, onde se faz presente desde 2010. Tendo como objetivos informar sobre a falência e os danos provocados pela atual política de drogas, e restaurar o respeito público aos integrantes das forças policiais, negativamente afetado por seu envolvimento na inútil, fracassada e danosa imposição da proibição às drogas tornadas ilícitas, A LIP, na sua origem, se inspirou em uma organização que existiu nos Estados Unidos na década de 1970, que eram os veteranos do Vietnã contra a guerra. Os porta-vozes da LIP têm a mesma credibilidade quando clamam pelo fim da guerra às drogas, tão nociva e sanguinária quanto foi a guerra do Vietnã, ou quanto são quaisquer outras guerras. Os integrantes da LIP não incentivam o uso de drogas e têm profundas preocupações com os danos e sofrimentos que o abuso de drogas lícitas ou ilícitas pode causar. No entanto, os integrantes da LIP sabem que a proibição e a sua política de guerra às drogas causam ainda maiores danos e sofrimentos, não só aos consumidores das drogas tornadas ilícitas, mas a toda a sociedade. Se drogas são ruins, a guerra às drogas é muito pior. É infinitamente maior o número de pessoas que morrem por causa dessa nociva e sanguinária guerra do que pelo consumo das próprias drogas. Essas drogas que hoje são ilícitas, como a maconha, a cocaína, a heroína, foram proibidas em âmbito mundial no início do século XX. Nos anos 1970, a repressão aos produtores, comerciantes e consumidores dessas substâncias foi intensificada com a introdução da política de guerra às drogas, como mencionado pelo coronel Jorge. Essa guerra foi declarada pelo ex-presidente Richard Nixon nos Estados Unidos em 1971, logo se espalhando pelo mundo. Passados 100 anos da proibição, com esses mais de 40 anos de guerra, os resultados, ao contrário da delirante pretensão da ONU, os resultados são mortes, prisões superlotadas, doenças contagiosas se espalhando, milhares de vidas destruídas e nenhuma redução na circulação das substâncias proibidas. Ao contrário, nesses anos todos, as drogas ilícitas foram se tornando mais baratas, mais potentes, mais diversificadas e muito mais acessíveis do que eram antes de serem proibidas e dos seus produtores, comerciantes e consumidores serem combatidos como inimigos nessa nociva e sanguinária guerra. A proibição não é apenas uma política falida. É muito pior que simplesmente ser ineficiente. A proibição causa danos muito mais graves e aumenta os riscos e os danos que podem ser causados pelas drogas em si mesmas. O mais evidente e dramático desses riscos e danos provocados pela proibição é a violência, resultado lógico de uma política baseada na guerra. Não há pessoas fortemente armadas trocando tiros nas ruas junto às fábricas de cerveja ou junto aos postos de venda dessas e de outras bebidas. Mas isso já aconteceu, como lembrou o coronel... Estou que nem você falando, depois de você estou repetindo tudo. Mas, enfim, como lembrou o coronel Jorge, isso já aconteceu. Nos Estados Unidos, entre 1920 e 1933, quando lá existiu a proibição do álcool. Naquela época, os mais jovens, talvez não lembram, mas talvez tenham visto no cinema, tinham Al Capone, os Gaines, os Intocáveis, aquela coisa, trocando tiros nas ruas de Chicago, enfrentando a polícia, se matando na disputa do controle sobre o lucrativo mercado do álcool, cobrando dívidas dos que não lhe pagavam, atingindo inocentes pegos no fogo cruzado. Hoje não há violência na produção e no comércio do álcool, na produção e no comércio do tabaco. Por que seria diferente na produção e no comércio de maconha ou de cocaína? A resposta é óbvia, a diferença está na proibição. Só existem armas e violência na produção e no comércio de maconha, de cocaína ou das demais drogas tornadas ilícitas, porque o mercado é ilegal. Essa proibição da produção, do comércio e do consumo das drogas tornadas ilícitas foi instituída sob o pretexto de proteção à saúde. No entanto, é a própria proibição que, paradoxalmente, causa maiores riscos e danos a essa mesma saúde, que enganosamente anuncia pretender proteger. Com a irracional decisão de enfrentar um problema de saúde com o sistema penal, o Estado agrava esse próprio problema, ao entregar o mercado a agentes econômicos que, atuando na clandestinidade, não estão sujeitos a qualquer limitação reguladora das suas atividades, ao impedir a fiscalização da qualidade das substâncias produzidas e comercializadas, ao sugerir o consumo descuidado e não higiênico, ao dificultar a busca de assistência, ao construir preconceitos desinformadores e obstáculos às ações sanitárias, ao criar a atração do proibido, acabando por estimular o consumo, especialmente por parte de adolescentes, ao provocar e ou agravar danos ambientais. Essa danosa proibição às drogas tornadas ilícitas é imposta nas vigentes convenções da Organização das Nações Unidas, que dão as diretrizes para a formulação das leis internas sobre esse tema nos mais diversos Estados nacionais. Essas convenções internacionais e leis nacionais, como a brasileira Lei nº 11.343, de 2006, contrariam diversos princípios garantidores, consagrados nas declarações internacionais de direitos humanos e nas constituições democráticas. A proibição parte da distinção arbitrariamente feita entre substâncias psicoativas que foram tornadas ilícitas, como a maconha, a cocaína, a heroína, e outras substâncias da mesma natureza que permanecem ilícitas, como o álcool, o tabaco ou a cafeína. Todas são substâncias que provocam alterações no psiquismo, podendo gerar dependência e causar doenças físicas e mentais. Todas são drogas. Tornando ilícitas algumas dessas drogas e mantendo outras na legalidade, as convenções internacionais e leis nacionais introduzem uma arbitrária diferenciação entre as condutas de produtores, comerciantes e consumidores de umas e outras substâncias. Umas constituem crime e outras são perfeitamente ilícitas. Produtores, comerciantes e consumidores de certas drogas são criminosos, enquanto produtores, comerciantes e consumidores de outras drogas agem em plena legalidade. Esse tratamento desigual de atividades similares claramente configura uma distinção discriminatória inteiramente incompatível com o princípio da isonomia, que determina que todos são iguais perante a lei, não se podendo tratar desigualmente pessoas em igual situação. Não bastasse isso, as convenções internacionais e leis nacionais criam crimes sem vítimas, ao proibirem a mera posse das arbitrariamente selecionadas drogas tornadas ilícitas e a sua negociação entre adultos, assim violando a exigência de ofensividade da conduta proibida e o próprio princípio das liberdades iguais e o princípio da legalidade. Em uma democracia, o Estado não pode tolher a liberdade dos indivíduos sob o pretexto de pretender protegê-los. Ninguém pode ser coagido a ser protegido contra a sua própria vontade. Intervenções do Estado... Intervenções do Estado supostamente dirigidas à proteção de um direito contra a vontade do indivíduo, que é o seu titular, contrariam a própria ideia de democracia, pois excluem a capacidade de escolha na qual essa ideia se baseia. Quando não traz um risco concreto, direto e imediato para terceiros, como é o caso da posse para uso pessoal de drogas ilícitas, ou quando o responsável pela conduta age de acordo com a vontade do titular do bem jurídico, como acontece na venda de drogas ilícitas para um adulto que quer comprá-las, o Estado não está autorizado a intervir. Violações a normas garantidoras de direitos fundamentais estão, portanto, na base da proibição e se aprofundam à medida que cresce o tom repressor, multiplicando-se as regras das convenções internacionais e leis internas, que ao estabelecer maior rigor penal e processual contra condutas relacionadas a drogas, ampliam a contrariedade a normas inscritas nas declarações internacionais de direitos e constituições democráticas. E tudo isso é moldurado pela clara contradição com o postulado da proporcionalidade, revelada não apenas na apontada e na adequação das ilegítimas regras proibicionistas para atingir o fim declarado a que se propõe, ou seja, a eliminação, ou pelo menos a redução da disponibilidade das substâncias proibidas, mas mais do que isso, nos seus efeitos causadores de danos mais graves do que aqueles que anunciam pretender evitar. É mais desproporcional, mais violador do aspecto da adequação do postulado da proporcionalidade, acho que é difícil de encontrar. A proibição e a sua guerra são totalmente incompatíveis com os direitos humanos. Como falou o coronel Jorge, é inacreditável que a ONU, que se proclama como promotora dos direitos humanos, seja, ao mesmo tempo, a promotora da proibição. A proibição que viola o princípio da isonomia, o princípio das liberdades iguais, o princípio da legalidade, o postulado da proporcionalidade e tantos outros princípios garantidores de direitos fundamentais, nessa proibição causadora de violência, mortes, prisões e doenças, a proibição não se harmoniza com a ideia de direitos humanos. São conceitos incongruentes. Aliás, guerras e direitos humanos não são mesmo compatíveis em nenhuma circunstância. A guerra às drogas não é propriamente uma guerra contra as drogas. Não se trata de uma guerra contra coisas. Como quaisquer outras guerras, é sim uma guerra contra pessoas. Os produtores, comerciantes e consumidores das arbitrariamente selecionadas drogas tornadas ilícitas. Mas não exatamente todos eles. Os alvos preferenciais da guerra às drogas são os mais vulneráveis dentre esses produtores, comerciantes e consumidores das substâncias proibidas. Os inimigos nessa guerra são os pobres, não brancos, os marginalizados, os desprovidos de poder. O encarceramento massivo de afro-americanos nos Estados Unidos nitidamente revela o alvo e a função da guerra às drogas naquele país. Perpetuar a discriminação e a marginalização fundadas na cor da pele, anteriormente exercitadas de forma mais explícita com a escravidão e o sistema de segregação racial conhecido como Jim Crow. O alvo preferencial da guerra às drogas brasileira também é bastante claro. Os mortos e presos nessa guerra, os inimigos, são os traficantes das favelas e aqueles que, pobres, não brancos, marginalizados, desprovidos de poder, a eles se assemelham. É preciso pôr fim a essa falida e danosa política que, além de não funcionar na sua pretensão de salvar as pessoas de si mesmas e construir um inviável mundo sem drogas, produz demasiada violência, demasiadas mortes, demasiadas prisões, demasiadas doenças, demasiada corrupção. É preciso legalizar e, consequentemente, regular a produção, o comércio e o consumo de todas as drogas. Não basta descriminalizar a posse para uso pessoal. Tão ilegítima quanto a criminalização da posse para uso pessoal das drogas tornadas ilícitas é a criminalização da produção e do comércio dessas substâncias proibidas. Também nesse campo jurídico, preconceituosamente se manifesta a discriminatória distinção entre usuários e traficantes. Eu mesma já concentrei, há muitos anos, já concentrei toda a minha argumentação jurídica a mera questão da posse para uso pessoal. Mas, como já demonstrado aqui, violações a normas inscritas nas declarações internacionais de direitos nas constituições democráticas, estão claramente presentes na própria base da proibição. Como aqui apontado, a partir da clara violação ao princípio da isonomia. Não basta... Estou acabando. Não basta legalizar apenas uma ou outra substância considerada mais leve, como a maconha, proposta que, além de reproduzir a arbitrária distinção entre drogas ilícitas e ilícitas, despreza o fato de que, quanto mais perigosa uma droga em seus efeitos primários, maior a necessidade da legalização. Pois, como já assinalado, não se pode controlar ou regular aquilo que é ilegal. Essas reivindicações e propostas de reformas parciais deixam intocadas as mais danosas consequências da proibição e da sua guerra às drogas. A violência, a corrupção, a falta de controle, a impossibilidade de regulação das substâncias produzidas e comercializadas, e os consequentes maiores riscos e danos à saúde, as mortes, o encarceramento massivo, o racismo e outras discriminações, a humilhação, o controle, a submissão impostos aos pobres, marginalizados e desprovidos de poder, a adoção do paradigma bélico pelo sistema penal e a criação de inimigos, as leis violadoras de princípios assegurados em normas inscritas nas declarações internacionais de direitos e nas constituições democráticas. A legalização e consequente regulação da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas é, sim, a opção política indispensável para definitivamente, por fim, a nociva e sanguinária guerra às drogas, para definitivamente, por fim, a todos esses inúmeros danos causados pela proibição. Somente a legalização e consequente regulação da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas efetivamente significará uma real conquista para o bem-estar social e a segurança pública. Com efeito, não há como se ter qualquer forma de guerra às drogas e segurança pública ao mesmo tempo. Preocupações verdadeiras com a segurança pública, como sugerido no tema desse painel, também exigem o fim da proibição. Obrigada. Rigorosamente, dentro do tempo. Eu vou utilizar, então, uma parte daqueles cinco minutos, dos quais eu abri mão no começo, apenas para colocar alguns elementos para o debate que se segue, obviamente, na tentativa de trazer algumas informações recentes, mais recentes, sobre uma pesquisa que fizemos aqui na UNB, na faculdade de Direito. Vou tentar exercer o autocontrole do tempo agora, o que é bastante mais difícil, não é? É mais fácil controlar o tempo do outro, não é isso? Vou pedir ao Coronel Jorge aqui, por favor, exercer a maior competência possível. Eu, que odeio o controle, enfim, tive que fazer esse papel horroroso aqui nessa mesa de hoje, mas eu gostaria de trazer esses poucos elementos e vou colocá-los assim em forma de achados do relatório da pesquisa que foi concluída aqui no ano de 2012, foi por mim coordenada e realizada com apoio de uma equipe de estudantes do curso de graduação em Direito aqui da UNB. Nós fizemos uma pesquisa censitária nas quatro varas especializadas de crime de tráfico, especializadas em droga aqui do Distrito Federal, e das quase duas mil sentenças condenatórias por tráfico daquele ano, 622 sentenças estavam ativas e apareciam na íntegra no site do Tribunal de Justiça. As demais haviam sido arquivadas ou correram em segredo de justiça e, portanto, não tivemos acesso. Percebemos o quê? No chamado sistema de criminalização secundária de drogas, que começa com a decisão do Poder Judiciário, nós percebemos uma elevadíssima eficiência punitiva. Quase 90% de condenações em 622 sentenças. Dois, nenhuma prescrição. A velocidade da justiça criminal contra o tráfico é de impressionar. É impressionante a eficiência do sistema punitivo e a sua velocidade quando se trata de buscar os chamados traficantes. Descobrimos também que o protótipo do traficante do Distrito Federal é o Flanelinha. Este é o inimigo público número um. Ele é jovem, pobre. Ele não pertence a uma associação criminosa. Na maior parte das vezes é primário e vende droga para sustentar o seu próprio vício. E uma das descobertas igualmente estarrecedoras foi que das 622 decisões surgidas ao longo do curso de quase um ano, durante o período de 2011, em média, se pudéssemos colocar na balança o resultado das drogas apreendidas, seria algo por volta de 10 quilos. Essas são os elementos que eu gostaria de colocar para a nossa discussão e para o nosso debate, exatamente por considerar que o Poder Judiciário, hoje em dia, vem deixando de cumprir o papel constitucional que lhe cabe, que é exatamente o de zelar pelas garantias fundamentais, evitar os abusos no processo. No entanto, nós sabemos que o flagrante condena. Os juízes não querem discutir o flagrante. As sentenças já não são mais aquelas sentenças demonizadoras, porque todos os juízes fazem um discurso assético em que todos eles percebem que já sabemos de quem estamos falando. É preciso que a gente coloque um olhar, um foco importante no Poder Judiciário nesse momento. Quanto tempo? Acabei? Já terminei. Eram essas as contribuições. A pesquisa está inédita, mas deve sair agora no começo desse ano. Provavelmente nós estamos negociando uma publicação pela editora Revan. Acho que pode ser um bom instrumento também no debate com o deputado Osmar Terra e Companhia Limitada.